O cara... Olha aí o canal... Tudo bem? Como é que tá? Aquele ali é o Diney. Diney é gente boa. Coração bom. Ele é aquele cara que tira a calça e dá pra você, de tão bom que ele é. É verdade. Simples, eu gosto muito dele. Já... Já? Não, já conheço ele. Não, porque a gente já pensou numa situação apertada. Casalberto, tudo bom? Com essa cara... Com você do meu lado, tá tudo ótimo. Ó, então tamo junto. Eu tô mais ou menos semana aí por causa da minha... da minha sogra. E você também com a tua sogra. Ah, Casalberto, mas sogra não é um negócio muito bom, não. Sogra não é uma coisa de Deus, não. Sogra... Sogra que é ruim, que só tem uma. Pô, mas olha, Casalberto, como é que pode um ser desse, né, Casalberto? Essa semana a minha sogra chegou lá em casa pra me visitar. Ela chegou lá, tocou a campainha, eu abri a porta, ela com uma ruma de mala, assim, um monte de mala. Falei, diz aí coisa, mandada. O que é que é? Vem fazer despacho hoje aí. Ela falou, não, eu vim ficar na sua casa até você enjoar de mim. Falei, não vai nem tomar um café, não. Falei, não. Falei, não. Foi direto, mas... E ela... E ela... E ela, assim, amor, eu cheguei do serviço semana em casa, na hora que eu entrei em casa a minha mulher, Matheus, não acredita. Quase que acontece uma desgraça enorme aqui em casa hoje. Eu falei, o que foi, mulher? Foi um relógio de parede aqui da cozinha. Ele despencou e quase cai na cabeça da mamãe. Essa praga desse relógio atrasado, sempre do mesmo jeito. Agora você foi fruto. Agora você foi fruto. Mas eu sou bonzinho com ela, às vezes. Às vezes eu trato ela bem. Quando ela tá dormindo. De vez em nunca. Eu trato... Eu trato ela bem, Casalberto. Eu trato ela tão bem, que se a gente foi viajar, eu tava no carro e ela gritando atrás. Deixa eu ir na frente! Deixa eu ir na frente! Deixa eu ir na frente! Casalberto. Duas horas essa mulher gritando isso. Eu não aguentei. Eu parei o carro. Falei pra mulher, pode tirar do porta-mala. Põe ela no banco aí atrás. Pra vir com a gente. Mas ela... Ela me trata ferro e fogo! Ferro e fogo, Casalberto. Esse dia eu cheguei em casa, tava meio chumbado. Uma coisinha pra relaxar de vez em quando. Eu cheguei... Quarto fechado... escuridão... Na ponta do pé... Entrei embaixo da coberta, dei uma... ajeitada... Estiquei a mão, senti um corpo quente do meu lado. Eita! Falei, ah... Maria Caranguejo, né? É. Aí eu... fui encostando... O teu perninho... Encostei... Dei um palpite... Que palpite? Um palpite de coisar, né? Falei... Vai ser agora, né? Coisei, Casalberto. Normal. Coisei umas duas vezes ali... Acordei no outro dia feliz... Encontrei Maria Caranguejo na cozinha... Falei, bom dia, meu amor. Ela falou, bom dia. Tu viu que a mamãe veio dormir aqui em casa, ô? Não. Não. Eu falei, não vi, não. E ela dormiu aonde? Eu falei, ela dormiu na nossa cama. O que é a sua velha? Eu falei pra ela... Pois eu coisei com a tua mãe, ô. Você falou? Ela ficou chateada, Casalberto. Falou, mamãe! Olha aí a senhora, olha... Como é que o Matheus Ceará chega em casa embriagado... Deita com a senhora na cama... Coisa com a senhora... E a senhora não fala nada. Ela falou, eu não converso com esse bicho há 10 anos... Eu ia falar bem agora. Mas pior... Pior do que ter minha sogra... É ter meu amigo Carlão como sogro. Carlão é teu sogro? Não, não é meu sogro não. Mas a filha dele começou a namorar. A filha dele começou a namorar... E Carlão é bruto. Eu tenho pena do menino que namora com a filha dele. Por que, hein? Porque o Carlão é bruto, Casalberto. É mesmo? Bruto, bruto. Grosso, grosso. Mais grosso que cocô de menino novo. Grosso, grosso. Grosso. O menino chegou lá pra pedir ela em namoro... Menino novo, de 19 anos... Magro, magro, magro. O menino chegou pra pedir ela em namoro... Eu falei, vou deixar vocês namorar. Só que é vocês aí na área e eu aqui no sofá... Olhando pra ver o que é que vocês estão fazendo aí. Meia hora de namoro toda noite... Depois pode vazar... Que eu não quero um filho minha com um namorado na porta de casa, não. Muito bem. Não é, não? Claro. E aí toda noite tava lá, né? Ele lá no... Lá morando a menina... O Carlão na sala assistindo televisão... Aí ele via ali o programa do Ratinho... A hora ia passando... A hora que acabava, ele ó... Pra dentro, né? Um belo dia ele tava tomando uma cervejinha, Casalberto... Comendo amendoim, tomando a cervejinha, comendo amendoim, coçando o ouvido... E comendo amendoim, tomando a cervejinha... Coçando o ouvido, tomando a cervejinha e comendo amendoim, coçando o ouvido. Teve uma hora que ele tomou... Tomou o ouvido, comeu a cerveja e botou o amendoim dentro do ouvido... Ele botou o amendoim dentro do ouvido... Aí ele pegou uma tampa de caneta que tava do lado pra poder tirar... ao invés de tirar, ele pegou a ponta da tampa e empurrou, foi o amendoim. Empurrou o amendoim pra dentro, Casabeta. Começou a dar um desespero nesse homem, ele começou a gritar, ai meu ouvido, ai meu ouvido. E todo mundo acordou, desceu a mulher dele, entrou a filha com o namorado, o namorado falou, calma, calma, Carlão. Encoste no sofá. Isso. Agora encosta a cabeça no encosto. Isso. Tampo o outro ouvido com a outra mão. Tampou. Falei, agora deixa eu ir atrás de tu. Ele pegou esses dois dedos aqui, Casabeta. Enfiou no nariz do Carlão. Falei, agora fecha a boca e faz força. O Carlão. Saiu. O amendoim saiu que foi um tiro, bateu na parede. A mulher de Carlão falou, tá vendo ai, Carlos? Você, com todo esse ódio no seu coração, tratou mal, tratou mal o menino que veio namorar a nossa filha, e ele tá vendo ai, ó, já tem todo o dom pra ter uma profissão formada. Esse menino pode ser médico. O Carlão falou, é. Só se for médico ginecologista, porque o cheiro do dedo dele tá... Cá no ver. Cá no ver. Vai o fora daqui. Vai tudo por aí. Vai o fora daqui. Cá no ver.